Quero editar vídeos pelo seu celular, mas não sabe como fazer isso? Veja esse vídeo e aprenda do básico ao avançado a como editar vídeos pelo KineMaster. Fale pessoal, aqui é o Jonathan Williams e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês todos os recursos e ferramentas que estão disponíveis no aplicativo KineMaster do básico ao avançado. Então eu vou ensinar desde adicionar as mídias dentro do aplicativo até você salvar e renderizar o seu vídeo. Então se você quiser aprender tudo, assiste esse vídeo até o final que tenho certeza que você irá gostar. Então vamos para o vídeo? Então eu já estou aqui na tela do aplicativo e a primeira coisa que você verá quando você abrir é essa tela do KineMaster. Eu vou mostrar primeiramente as configurações clicando ali naquele botão, você será redirecionado para esta página e eu vou mostrar as mais importantes. A primeira são as durações dos clipes e das imagens quando você adiciona na sua linha do tempo. Você pode ajustar aqui, por padrão virá em 4,5 segundos, mas você pode alterar para a duração que você quiser. Tem também o modo padrão de pan e zoom para clipe de foto, que basicamente é quando você adicionar alguma camada, ele será adicionado do jeito que você editar aqui, que pode ser ajustar a tela, preencher a tela e tem os modos Can Burns, que você pode selecionar também. E também você tem as configurações avançadas e experimentais, onde você pode adicionar para poder exportar seus vídeos em até 60 fps. Clicando aqui e ativando você poderá utilizar. E tem também outras configurações que você pode explorar, mas eu vou pular porque não são importantes no momento. Para poder criar um novo arquivo, basta você clicar aqui neste botão maior central e você pode selecionar as proporções, que podem ser 16x9 na horizontal, 9x16 na vertical, 1x1 quadrado, 4x3, 3x4, 4x5 e 2.35x1. Então você pode selecionar todas essas proporções para poder utilizar. Eu vou selecionar 16x9 apenas como exemplo. E quando você seleciona uma proporção, ele vai te direcionar para o navegador de mídia, onde você pode adicionar as imagens ou vídeos que ficarão na camada principal do seu vídeo. Para você adicionar um arquivo, basta clicar nele e ele já será movido para a linha do tempo. E após você selecionar todos os arquivos que você quiser, basta clicar naquele aplicar no canto superior direito. A qualquer momento você pode adicionar mais mídias na camada principal, basta você clicar neste botão no canto superior direito, clicando ali em mídia, você será redirecionado novamente para o navegador de mídia, onde você pode selecionar qualquer imagem e vídeo da sua galeria. Inclusive aqui você pode ajustar as visualizações das suas mídias, pode configurar se você quer ver imagem e vídeo ou só imagem ou só vídeo. E também tem as imagens e vídeos padrões aqui do aplicativo. Aqui em imagens você tem diversas imagens disponíveis. E você pode também a qualquer momento vir na loja de recursos do próprio KineMaster para poder baixar qualquer imagem, vídeo ou recurso que você quiser, mas eu vou mostrar isso mais para frente. Após você adicionar mídia principal, você pode também adicionar camadas na sua linha do tempo. Basta clicar aqui neste botão de camadas e você pode selecionar mídia, que são imagens e vídeos da sua galeria. Pode adicionar efeito, que são os efeitos que você tem disponível aqui no aplicativo. E para você poder adicionar qualquer efeito, basta selecionar ele e clicar ali no efeito que ele já será adicionado. Mas eu vou mostrar para vocês as opções de camada mais para frente. Além disso, aqui em camada você pode adicionar adesivo e você pode adicionar texto, onde você pode escrever qualquer coisa aqui na tela do seu KineMaster. Pode dar um OK e você tem algumas opções no seu texto. Você pode aumentar ou diminuir esse seu texto aqui, rotacionar ele, alterar a fonte disponível, pode recortar caso você queira, alterar a cor, colocar animação de entrada, expressão, animação de saída, alfa, que é a opacidade, rodar reflexão, mesclagem, opções de texto, contorno, sombra, brilho, cor de fundo e as informações desse seu texto. Então você pode personalizar ele completamente. Por fim, aqui em camada você tem opções de caligrafia também, na qual você pode desenhar qualquer coisa na tela do seu KineMaster. Você pode alterar aqui as opções de pincel, de lápis, pode alterar a cor, pode apagar ou também a espessura deste seu lápis. Você pode configurar tudo isso caso você queira e essa caligrafia ficará como uma camada na sua linha do tempo. Além disso, aqui no KineMaster você pode gravar um áudio diretamente desse aplicativo, basta clicar nesse botão REC. Selecionando ali irá aparecer uma opção Pronto para Gravar e assim que você clicar em Iniciar já começará a gravação do seu áudio e ele ficará como uma camada de áudio na sua linha do tempo. Além disso, você pode clicar aqui neste botão Áudio para poder adicionar músicas ou áudios específicos dentro aqui do KineMaster. Basta você selecionar algum áudio que você queira e então você poderá ou dar um pause nesse seu áudio ou clicar neste Mais para poder adicionar ele na linha do tempo. Inclusive aqui na aba esquerda você pode ajustar e procurar algumas músicas que você queira e assim que você quiser alguma música, basta clicar no Mais para poder adicionar e ela já será adicionada na linha do tempo. Além disso, se você clicar neste botão Central, você poderá ou tirar uma foto diretamente desse aplicativo ou gravar um vídeo. Então você pode tirar fotos e gravar vídeos diretamente desse aplicativo também para poder utilizar nas suas edições. Antes de entrar para as edições em si, eu vou mostrar para vocês como funciona a tela inicial desse aplicativo. Aqui na aba esquerda você pode clicar aqui neste primeiro botão para poder voltar à tela inicial do aplicativo e caso você queira voltar para a sua última edição, basta selecionar a miniatura e clicar aqui em Editar neste botão Central. Além disso, você pode clicar neste botão para poder desfazer alguma edição feita e você pode clicar neste abaixo para poder refazer alguma edição que você desfez. Aqui este quarto botão é para você poder criar capturas de tela, você pode capturar e salvar, pode capturar e salvar como clipe ou pode capturar e salvar como camada. E este quinto botão é para você configurar algumas opções do seu projeto. Nós temos aqui configurações de áudio que você pode alterar o volume master do projeto, adicionar um fade in e um fade out no seu áudio também. Em vídeo você pode adicionar um fade in e um fade out também. Em editando você pode configurar as durações dos clipes, você pode também ajustar aqui o pan e zoom, que é aquela mesma opção que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Vou dar em aplicar no canto superior direito. E a próxima opção aqui na barra lateral esquerda é para você poder visualizar a sua linha do tempo de uma melhor forma. Ele irá mostrar aqui mais completamente. E você pode dar um play aqui na lateral esquerda ou você pode ativar ou desativar o preview no canto inferior direito. Você pode voltar clicando naquele mesmo botão e selecionando aquela última opção no canto inferior esquerdo, você pode ou ir para o final, ou se você segurar pressionado você pode mover para o ponto anterior, ou você pode mover para o começo, ou você pode mover para o final. Isso é para poder facilitar na hora da movimentação na sua linha do tempo. E aqui na lateral direita você tem a opção de loja de recursos do KineMaster, você pode dar um play ou pause no seu vídeo, e você tem aquelas opções que eu já mostrei para vocês, e tem a opção de salvar o vídeo que eu vou mostrar mais para frente. Agora se você selecionar sua mídia base, você tem diversas opções de edições para você poder utilizar. Você pode recortar o seu vídeo, selecionando aquela tesoura, você pode aparar à esquerda do indicador, aparar à direita do indicador, separar no indicador de reprodução, ou separar e inserir freeze frame, que vai separar e inserir uma imagem estática deste seu vídeo. Eu vou movimentar minha agulha da linha do tempo um pouco mais para o meio, e vou clicar em separar no indicador de reprodução, e vejam só que o meu vídeo foi cortado em dois. Selecionando novamente o vídeo, nós temos essa segunda opção, que é a opção de pan e zoom, onde você pode fazer aqui o movimento de pinça, para poder aplicar um zoom na sua imagem. Nós temos aqui a posição inicial e a posição final, que você pode também criar uma animação de zoom nessa sua imagem. Deixa eu apagar essas opções de efeitos, para não me atrapalhar neste momento. Para poder apagar, basta você selecionar algum efeito, e clicar nesta lixeira na barra lateral esquerda, que já será apagada. Voltando lá para a opção de pan e zoom, se você clicar no igual, ele irá linkar essas duas camadas, e tudo que você aplicar de zoom será aplicado nas duas posições. Voltando aqui, você tem também a opção de áudio, onde você tem um mixer de volume do áudio do seu vídeo, onde você pode aumentar ou diminuir o volume, você pode definir o volume alto, você pode também definir a posição deste seu áudio, que será esquerdo ou direito, e você tem também o pitch, que você pode adicionar para cima ou para baixo. Voltando, você tem também opções de clipes gráficos, que você pode adicionar essas animações no seu vídeo, basta você selecionar elas aqui do jeito que você quiser, tem diversas animações diferentes. Você pode também alterar a velocidade do seu vídeo, quanto mais próximo do 4, mais rápido o seu vídeo será, e quanto mais próximo do 0.125, mais devagar o seu vídeo será, e em 1 será normal. Você pode também ativar o mudo, ou manter o pitch na opção de velocidade. Voltando aqui, você tem também a opção de reverso, onde o seu vídeo ficará em reverso, como o próprio nome já diz. Você tem também opções de rodar e reflexão, na qual você pode rotacionar o seu vídeo. Você tem aqui os ajustes de cor, que você pode selecionar. Tem os ajustes do seu vídeo, onde você pode alterar o brilho, contraste, saturação, intensidade, temperatura, realce, sombras, ganho, gama, lift, e a tonalidade. Além disso, você tem também o equalizador, que você pode alterar opções no seu áudio do vídeo. Tem aqui o envelopamento de volume, que você pode fazer aqui uma animação no volume do seu vídeo. Basta você clicar neste mais, e aumentar ou diminuir o volume dele. Você tem também opções de reverberação. Tem opções de modificador de voz, que você pode adicionar algum efeito bem bacana aqui na sua voz. Pode adicionar também a vinheta no seu vídeo, que é esta borda escurecida. E você pode também extrair o áudio, que vai tirar o áudio do seu vídeo, e transformar em uma nova camada. Eu adicionei aqui uma camada de mídia de foto, para poder mostrar para vocês algumas opções também. Basicamente, as opções aqui na direita são bem parecidas. A diferença é que ele fica em uma nova camada, então eu posso aumentar ou diminuir ele aqui, e ele fica acima da minha camada principal. Nós temos aqui as mesmas opções de recorte, mas eu possuo aqui esta opção de dividir tela, que eu posso selecionar para preencher a minha tela toda, para ficar apenas na parte superior, inferior. Inclusive, eu posso aumentar ou diminuir aqui, ajustando do jeito que eu quiser. Eu posso também rotacionar este meu vídeo, e a principal diferença que possui entre a camada principal e uma camada superior, é que nós temos aqui a opção de chroma key, que eu posso selecionar e ativar, para poder remover o fundo desta minha imagem, ou deste meu vídeo. Então, você pode utilizar chroma key gratuitamente. Eu tenho também aqui a opção de recorte, que eu posso adicionar uma máscara e forma personalizada, caso eu queira. E se você selecionar qualquer uma destas camadas, pode ser esta mesmo de imagem ou alguma de vídeo, você terá algumas opções também na esquerda. A primeira, no canto superior esquerdo, é para você poder duplicar, trazer para frente, avançar, enviar para trás, enviar para o fundo, centralizar horizontalmente, e centralizar verticalmente. Além disso, você pode desfazer ou refazer alguma ação. E também você tem esta opção de animação, que é esta chavinha que tem no menu esquerdo. Se você selecionar, você pode criar animações com estas camadas. Clicando aqui neste mais, você adiciona uma nova keyframe. Clicando no menos, você remove alguma keyframe, e você pode alternar entre elas, aqui com estes botões laterais. Eu fiz alguns vídeos mostrando como fazer animação aqui pelo celular, se você quiser ver, é só clicar aí no card. Além disso, aqui no menu esquerdo, você pode também escolher esta camada, e as opções aqui para aumentar ou diminuir a linha do tempo, que eu já havia mostrado para vocês. De resto, as opções são bem parecidas. Além disso, se você selecionar um áudio, você tem algumas opções diferenciadas. Você tem aqui o volume do seu áudio, que abre o mixer. Você tem aqui opções de equalizador. Tem aquele envelope de volume, que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Tem a reverberação, modificador de voz, o ducking, o loop, loop até o fim, e a parar e separar. Então basicamente as opções são bem parecidas, mas são bem completas. Além disso, aqui na linha do tempo, você pode utilizar o movimento de pinça para poder aumentar ou diminuir as imagens da sua linha do tempo, fazendo assim com que facilite na hora da sua edição. E também entre os cortes dos elementos da sua linha do tempo, existe esse mais, que se você selecionar, você poderá adicionar efeitos de transições diferenciadas. Então você pode utilizar transições disponíveis aqui no aplicativo, ou você pode conseguir mais na loja de recursos do KineMaster. Eu vou selecionar, por exemplo, esse de glitch, e vou aplicar, e veja só que ele já será aplicado. Eu posso alterar também aqui, o tempo que eu quero que apareça essa transição na minha imagem, e eu vou clicar em aplicar, vou dar um play para mostrar para vocês como fica mais ou menos na prática. Então basicamente você pode adicionar transições entre os seus clips. Além disso, eu vou mostrar para vocês agora, a loja de recursos do KineMaster, basta você clicar aqui neste ícone de loja, e aqui será disponível para você poder baixar e utilizar gratuitamente vários recursos. Você tem aqui o principal, você tem também aqui os efeitos, que existem todos esses aqui na barra esquerda. Nós temos também transições disponíveis, temos adesivos personalizados, temos músicas que você pode utilizar também, mas eu não recomendo muito, porque essas músicas podem possuir direitos autorais, então recomendo que você utilize sem direitos autorais. E temos também efeitos sonoros que você pode utilizar. E após você selecionar e baixar, eles já estarão disponíveis na camada de efeitos adesivos e tudo mais, aqui no aplicativo KineMaster, de forma gratuita, e você pode utilizar quantos você quiser. E por fim, após você fazer todas as edições de vídeo no seu aplicativo, para você poder salvar, basta clicar neste botão no canto superior direito da sua tela, então você poderá selecionar a resolução, que pode ser em até 4K, dependendo aí da resolução do seu celular, e se você configurou em até 60 FPS, você pode selecionar também. E nós temos também a resolução do vídeo, que pode ser em baixa ou em alta, quanto mais alto tiver, maior será o seu arquivo, e basta clicar em exportar, que o seu vídeo já será salvo na galeria do seu celular. Então basicamente é assim que você pode editar o seu vídeo pelo KineMaster, utilizando todas as ferramentas disponíveis, eu espero que vocês tenham gostado, e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, e também comente qual a melhor ferramenta e recurso, que você gosta de utilizar no KineMaster, e também deixa o seu like e se inscreva no canal, para poder receber mais vídeos. Então é isso, obrigado a todos, fique com Deus, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho